Olá meninos, tudo bem? Bem, na aula de hoje vamos falar sobre texto dissertativo argumentativo, redação Enem, focando principalmente na introdução desse tipo de texto, desse tipo de produção que é cobrado pelo Exame Nacional do Ensino Médio. O objetivo da nossa aula é identificar os elementos que estão presentes além do paráfrofo de introdução do texto argumentativo e incentivar a prática eficaz da elaboração desse parágrafo inicial do texto. A primeira coisa que nós vamos falar é como fazer uma introdução da redação. Parece difícil, porém, se nós seguirmos algumas estratégias, nós vamos perceber que vamos conseguir montar um esqueleto e através desse esqueleto fica mais fácil de elaborar o texto, o parágrafo introdutório do texto dissertativo argumentativo. A primeira coisa que eu tenho para vocês é a respeito da introdução. Falar para você que ela é a porta de entrada para a sua redação, além de ser o parágrafo em que você vai delimitar o que vai abordar ao longo do texto. Quando eu falo porta de entrada, quer dizer para você o seguinte, que ela precisa estar aberta, que ela precisa ser clara e objetiva, de modo que o leitor já perceba ali do que se trata, qual assunto está sendo abordado e qual é a ideia defendida por você enquanto autor desse texto. E por que essa ideia? O que te fez pensar a respeito disso? Então, vejamos. Aí, no primeiro parágrafo, nós já vamos ter a questão de elementos que vamos chamar de essenciais, que é o contexto, o tema e a tese. Vamos entender cada um deles. O primeiro é o contexto. Se você parar para pensar, o contexto está relacionado àquilo que você vai trazer para contextualizar o seu tema. É algo mais amplo do que o tema, mas que está relacionado com ele. Ou seja, pense aí, não é o meu tema, mas tem uma relação. Ou seja, está ligado. Veja, por exemplo, o tema da redação de 2017, que foi Desafios para a Formação Educacional dos Surdos no Brasil. Se nós temos aí, dentro desse tema, Desafios para a Formação Educacional dos Surdos no Brasil, perceba que a gente pode trazer aí contextos ligados à educação, contextos ligados a questões da surdez, contextos ligados à questão da formação educacional. Então, nós temos que trazer vários tipos de contextos para dentro desse parágrafo introdutório. Todos eles relacionados ao tema. Então, o contexto é algo amplo. Veja, o contexto poderia ser sobre educação, sobre surdez, sobre marginalização de pessoas com deficiência, entre outras possibilidades. Se você parar para analisar, o contexto é um bom lugar para você citar algum repertório. É o momento de você colocar aí os seus conhecimentos de mundo. Citar um livro, citar um filme, citar uma música, citar um dado histórico ou estatísticos. Lembre-se que, para tirar uma boa nota, é preciso agenciar um bom repertório sociocultural. Mas não se preocupe achando que repertório sociocultural é citar filósofos. Repertório sociocultural é tudo aquilo que você aprende na escola. Tudo aquilo que você tem de vivência. Então, para enriquecer esse repertório cultural na redação do Enem, você pode citar leis da física, citar filósofos. Você pode citar filmes, séries, livros, músicas. Então, todo o seu conhecimento de mundo cabe aí para você usar dentro da redação como repertório sociocultural. E você já pode usá-lo, deve usá-lo no parágrafo introdutório. Como que eu posso estar utilizando esse contexto sociocultural dentro da introdução? Através de alusão histórica, alusão filosófica, alusão cultural, alusão literária. Quando eu falamos em alusão histórica, eu estou falando aí de você relacionar o seu tema a algo, né? Algo fato ocorrido aí na história. Se nós falamos em alusão filosófica, eu vou relacionar o tema com o pensamento aí de algum filósofo, de algum sociólogo. Se nós falamos em alusão cultural, você vai buscar aí repertório de filmes, músicas, séries. Todos relacionados ao tema. E a alusão literária, você vai citar aí o texto da literatura, textos científicos, tá bom? Você pode citar aí autores, você vai citar aí obras e etc. Então, essa alusão literária são os livros que você costuma fazer suas leituras. Outro ponto que nós vamos encontrar dentro da parágrafa introdutória é o tema. Você contextualizou, agora você vai precisar mostrar como esse contexto te leva ao tema, relacionar com o texto e o tema. Primeira coisa que você tem que fazer é não copiar o tema. Ou seja, você precisa falar sobre ele sem copiá-lo. Você pode aí fazer uma paráfrase. Mas não esqueça de que todos os elementos do tema precisam estar presentes. Veja bem, utilizando o exemplo que eu falei no anterior, né, sobre o ENEM 2017, você deve lembrar de mencionar aí, ó, desafio, educação, surdos e Brasil. Que são as palavras-chave do tema. Preciso aparecer aí no seu parágrafo introdutório. Após citar contexto, levá-lo, direcioná-lo ao tema, você precisa o quê? Colocar a sua tese, né? A tese, o objetivo do texto é aquilo que você pretende defender ao longo da redação. Essa é uma das partes mais importantes de toda a sua redação. Isso demonstra que você entendeu aquilo que está sendo cobrado pelo tema. Afim de definir qual será a sua tese, você pode fazer algumas perguntinhas aí. O que eu acho sobre o tema? O que eu penso a respeito disso? Partindo dessa pergunta, né, a sua resposta vai te direcionar a formular o objetivo do seu texto, a sua tese. Temos a tese, você vai fazer uma seguinte, uma segunda pergunta. Definir minha tese. Por que eu acho isso? O que me faz pensar a respeito disso? Aí, novamente, você, a partir da sua resposta, você vai formular duas ideias diferentes e explicar melhor cada uma delas em um parágrafo de desenvolvimento. Essas duas ideias diferentes, você vai chamar de fatores motivadores. O que estão causando essa problemática? Porque a sua tese é um problema. O que está causando? Levantou os dois fatores motivadores, você vai depois explicá-los lá no parágrafo de desenvolvimento. E isso a gente deixa para uma próxima aula, tá? Então, dentro do parágrafo introdutório, nós temos aí, primeira parte, contexto. Segunda parte, tema. Terceira parte, a tese. A tese é o objetivo do texto, né? É aquilo que você pensa sobre. E a tese, ela pode ser formular a partir da pergunta o que eu acho sobre isso e por que eu acho isso. Então, eu tenho o que eu acho sobre esse problema e o que está causando esse problema. Entendido? Entendido? Três pontinhos aí importantes. Dando prosseguimento, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos analisar exemplos de introdução da redação, tá bom? Analisando, você vai entender melhor a questão do contexto, o tema e a tese. E percebe que eles vão aparecer aí direto na introdução da redação. Vamos ver aqui comigo dois exemplos de introduções de redações nota mil. Redação mil no Enem. Vamos fazer análise baseada na redação nota mil, né? Enem 2020, cujo tema era o estigma associado às doenças mentais da sociedade brasileira. A primeira coisa que nós temos que pensar é o seguinte, que as tese deveriam responder a seguinte questão. Por que brasileiros com doenças mentais são estigmatizados? Por que eles são, digamos assim, excluídos da sociedade, são marginalizados? Palavras que não podiam faltar na sua tese. Estigma, doenças mentais e Brasil. Essas três palavrinhas aí não podiam faltar na sua tese, né? Com relação ao tema, talvez houvesse quem pensasse aí na questão das doenças psíquicas, né? Que é algo mais abrangente. Porém, a partir da leitura dos textos da coletânea, O candidato era levado a pensar exatamente nas doenças mentais, por assim dizer, adquiridas, sobretudo naquelas que são classificadas como os malos da modernidade, como a depressão. Então, assim, o próprio Ecoletâneo já direcionava o candidato para essa temática. Vamos fazer a leitura de um parágrafo introdutório da redação Enem, que tirou nota mil. Nísida Silveira foi uma renomada psiquiatra brasileira que, indo contra a comunidade médica tradicional da sua época, lutou a favor de um tratamento humanizado para pessoas com transtornos psicológicos. No contexto nacional, atual, indivíduos com patologias mentais ainda sofrem com diversos estigmas criados. Isso ocorre, pois faltam informações corretas sobre o assunto. E também existe uma carência de representatividade desse grupo nas mídias. Vamos lembrar do tema. Estigmas associadas a doenças mentais na sociedade brasileira. Lembrem que todo esse parágrafo introdutório tem que nos remeter ao tema. Então, primeiro, a candidata começa com uma alusão. Que tipo de alusão? A alusão literária. Ela foi buscada dentro da literatura psiquiátrica, uma psiquiatra de renome, que desse sustento àquilo que ela vai abordar na tese. Então, nós temos aqui, do início do primeiro período até o final desse período, ao nosso contexto. Ela contextualizou o tema aí, baseado na literatura psiquiátrica. Ela fez o contexto que nos remete ao tema, porque ela já fala aqui de pessoas com problemas, com transtornos psicológicos. E ela também fala aí de uma questão de psiquiatra, tem a ver com medicina, com médicos. Então, se é doença, precisa de pessoas que possam tratar dessas doenças. Então, a comunidade médica, tudo aí já trazendo, fazendo a relação ao tema. Feito essa relação com o tema, ela já deixa claro aqui qual é a tese. Então, para remeter à sociedade brasileira, ela usa o que? No contexto nacional atual, sociedade brasileira, nacional. Indivíduos com patologias mentais, doenças mentais, ela trocou doenças por patologias, sofrem com diversos estigmas criados. Então, veja, temos aí uma paráfrase do tema. A tese é feita em cima de uma paráfrase do tema. Então, o que ela diz aqui na tese? Que indivíduos com doenças mentais, com patologias mentais, sofrem estigmas. Ou eles sofrem exclusão, sofrem preconceito, são marginalizados. Então, isso aqui nós vamos chamar a tese. Vou marcar aqui a nossa tese, que vai do nosso segundo período até o ponto. Então, na tese ela responde assim, eu tenho um tema. O que eu penso sobre o tema? Eu penso no seguinte, eu penso que os indivíduos com esses problemas mentais sofrem estigmas. Tá bom? Aí, vamos pensar agora o seguinte, eu sei qual é o tema, o que causa isso? O que me faz pensar isso? Aquelas perguntinhas que eu chamamos de fatores motivadores. Aí, ela diz o seguinte, isso ocorre, pois faltam informações corretas sobre o assunto e também existe uma carência de representatividade. Falta informações, existe carência de representatividade. Então, nós temos aí dois fatores, duas respostas para a minha pergunta. Por que isso acontece? Então, eu apresento dois fatores. Esses dois fatores que estão aí no fechamento do nosso parágrafo produtório, eles serão desenvolvidos dentro do nosso texto. É o que nós vamos chamar de desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2. Então, vamos lá. Introdução, contexto, tema, tese. Mais um exemplo para ficar bem claro a respeito dessa estrutura. Ainda sobre o tema do ENEM 2020, está bom? Estigmas associados à doença mental com a sociedade brasileira. Veja o que diz o candidato, a candidata, a Júlia Vieira. No filme Estadunidense de Coringa, o personagem principal, Arthur, sofre de um transtorno mental que o faz ter episódios de riso exagerado e descontrolado em público, motivo pelo qual é frequentemente atacado nas ruas. Em consonância com a realidade de Arthur, está de muitos cidadãos, já que o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira ainda configura um desafio a ser sanado. Isso ocorre, seja pela negligência governamental nesse âmbito, seja pela discriminação desta classe por parcela da população verde e amarela. Dessa maneira, é imperioso que essa chaga social seja resolvida, a fim de que o longa norte-americano não mais reflita o contexto atual da nação. Vamos analisar o parágrafo com calma. A primeira coisa que a candidata faz é contextualizar o tema. Então, nós vamos perceber o seguinte, que ela usa o quê? Ela usa que ela faz uma alusão cultural. Ela cita um filme, tá bom? Nesse filme, ela diz que tem um personagem que sofre de transtorno mental e que, por conta disso, ele é atacado nas ruas. Então, ele sofre, sim, algum tipo de estigma. Então, nós já temos a questão aqui do contexto, que é uma alusão cultural relacionada ao tema. Como que ela traz o tema para dentro dessa discussão? Aí ela diz assim, ó, em consonância com a realidade de Arthur, está de muitos cidadãos, né? Já que o estigma associado às doenças mentais, sociedade brasileira, ainda configura um desafio a ser sanado. Então, nós já temos aqui, ó, associação entre tema, né? Tese e contexto. Todos relacionados aí. Percebam que ela deixa aqui bem claro que o que o personagem do filme sofria também acontece com cidadãos, né? Cidadãos aqui brasileiros. Eles também sofrem esse estigma. Eles também sofrem algum tipo de preconceito, tá bom? Respondeu a nossa perguntinha. O que eu acho sobre o tema? Ela diz que acha que, né? Configura um desafio a ser sanado. Então, essa questão das doenças mentais ainda é um desafio para a sociedade brasileira. Por que eu penso isso? Por que isso acontece? Aí ela diz, pela negligência governamental, né? E também pela discriminação de classe pela própria sociedade. Ou seja, o governo é negligente. E a própria sociedade brasileira, que ela usa aí verde e amarela, né? Sociedade brasileira é discriminatória. Então, ela traz aí dois fatores que causam, né? Que causam aí, que levam ela a pensar que a questão das doenças mentais ainda é um desafio, tá? E aí ela finaliza o parágrafo dela dizendo que é imperioso que essa questão seja resolvida para que a situação mude. Ela fecha o parágrafo dela dessa forma. Então, perceba. Uma introdução que responde a três pontos importantes para o parágrafo tradutório, né? Contexto, que é essencial você estar sempre contextualizando o seu tema. Está relacionada ao tema. Aí nós temos a tese. E nós temos essa tese embasada aí ainda nos fatores, né? O que causa isso? Por que eu penso isso? Tá bom? Então, conectivos que você pode utilizar para a sua introdução. Os conectivos são palavras muito úteis quando estamos escrevendo qualquer tipo de texto. Eles fazem o quê? Eles ligam frases, eles ligam períodos, ligam orações e parágrafos. Eles permitem a construção de uma sequência coesa de ideias. Eles trazem a ideia de continuidade do seu texto. Tá bom? E quais conectivos nós podemos utilizar dentro do parágrafo introdutório? Todos aqueles que remetam à ideia de continuidade. Porque a partir do parágrafo de introdução, você vai dar continuidade ao seu texto. Então, nós temos aqui algum primeiramente, primeiro lugar, antes de mais nada, antes de tudo, acima de tudo, para começar, principalmente, o assim como, o como também. por isso, em virtude de como resultado, por consequência, por consequência, seja vista, e etc. Então, todos esses conectivos, você pode utilizá-los dentro do seu parágrafo introdutório, traz uma ideia de continuidade, porque toda a sua introdução será desenvolvida no corpo do texto. Bem, meninas, chegamos ao final de mais uma aula. Eu espero que vocês tenham conseguido identificar os elementos que são essenciais dentro de um parágrafo introdutório. Eu espero que você consiga, a partir de agora, elaborar um bom parágrafo de introdução, respeitando os elementos, contexto, tema, tese, ok? Sempre relacionados ao assunto, à temática que é tratada dentro da proposta de redação, né? E desta forma, assim, você vai garantir já os seus 200 pontos ali, ó, na nossa competência que está relacionada com entender o tema e se posicionar a respeito dele, que é a competência 2, tá bom? Qualquer dúvida, é só entrar lá no grupo da sala, me perguntar porque eu posso esclarecê-la. vou deixar o vídeo disponível para vocês assistirem, assista o vídeo no horário da nossa aula, em seguida, pode assistir o vídeo, deixe o seu nome lá no comentário, tá? Escreve seu nome e a sua turma para validar a sua frequência. Não mais, muito obrigada e até a próxima aula. Beijos! Tchau! 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 Obrigado.